Música Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais um Curso em Vídeo Responde E esse Curso em Vídeo Responde é especial Estamos aqui, estamos aqui pra fazer o que? Olha só Chegou uma encomenda pra gente Não Vocês já fazem ideia do que é, né? A gente faz ideia, mas eu vou mostrar pra vocês Assim, tá lacrado, tá fechadinho, ó Fechado, ó E aí a gente vai abrir isso daqui Junto com vocês E vocês já devem saber o que é isso daqui, né? A gente tava esperando tanto tempo E o que a gente resolveu fazer com isso aqui? Não, não, não é isso Não? Não, ainda não Não, ainda não Olha Susan, o que? Não consigo Não consegue, né? Ó Uma cartinha da CEO do YouTube, ó Susan, alguma coisa? Se alguém conseguir ler isso daí Tá lá Vou deixar guardado aqui E vamos à parte que mais importa Vamos tirar essa espuma daqui E aí E aí E aí Olha, cara Que isso Que lindo O de diamante é grandão, né? É, o de diamante é uma parada Não tem a quadro É Aí Olha, eu pensei que isso fosse de madeira É de que? É, segura É gelado Tudo de metal Mostra lá pra eles Caraca, olha Olha Olha, muito show Vocês estão vendo a GoPro Vocês estão vendo a GoPro refletida aí no negócio Olha Muito maneiro Assim, eu já tinha visto Várias, né? Já tinha pego em algumas Tem até foto no Facebook minha segurando Placa dos outros Essa é nossa, cara É muito maneiro Porque assim Eu trouxe vocês aqui pra relembrar Lembra que a gente sentado A gente ficava numa salinha, né? Assim, tudo começou no curso em vídeo Assim, a gente É Eu dei a ideia Pro Cauê Que é o diretor da Hostnet Pro Ramiro Que é diretor da Hostnet Eles toparam Eles falaram Pô, pode fazer o curso que você quiser E a gente começou o curso de HTML Sem essa Pô Bota aqui embaixo Em algum lugar Aí Então, bota aí Você que vai fazer É Como era o estúdio antes, sabe? Como é que a gente começou Aí eu gravava E regravava Não tinha jeito com câmera Se você for ver o meu primeiro olá Sempre foi fazendo o símbolo vulcano Mas era muito sem graça, sabe? Era uma parada que a gente foi evoluindo E você lembra, Ramon? Do que que eu falei com você? Você lembra? Não, você lembra mesmo? Lembro Que eu gravei a aula de HTML E depois a gente gravou duas aulas de quê? Você lembra? Pra usar Photoshop Ah, verdade Não foi? E você lembra que eu falei pra você? Eu falei assim, ó Vamos lançar A gente faz uma promessa A gente lança o de Photoshop Quando chegar a quanto? Você lembra? Lembro, lembro Quanto que era? Não lembra? Não lembra? Foi... Dez Dez mil Dez mil, cara Eu falei pro Ramon Falei, Ramon Lembra? A Iná também tava junto Falei, olha A gente vai lançar o curso de Photoshop Quando a gente chegar a dez mil Dez mil E você lembra o que você falou? Não vai chegar não O Ramon, não Dez mil é muita coisa, cara Não faz não Que dez mil vai chegar E assim, hoje a gente tá com 130 mil, cara A gente completou oito milhões de visualizações Então assim, isso daqui é só uma demonstração Guarda isso É uma demonstração do que vocês conseguiram fazer, sabe? Claro, o que a gente conseguiu fazer Não é fácil, né? A gente... Tem gente que pensa assim Ah, não Ele é só gravar o tutorial Ele grava e pronto A Iná, quanto tempo mais ou menos leva A edição de uma aula, de uma hora? Pelo menos... Cinco horas Pra cortar Pra cortar Fora Zoom A gente... Agora a gente... Vocês devem ter percebido A gente meio que abandonou o Zoom Mas por que a gente abandonou o Zoom? É... Por conta do tempo que a gente levava, sabe? Pra gente fazer um vídeo de uma hora Eles levavam cinco, seis horas E eles não fazem só isso Eles não fazem só curso em vídeo A missão principal deles é Hostnet Então assim, eles estão sempre com vídeo Sempre coisa pra fazer Por exemplo, o bonequinho Que o Ramon desenhou, né? Todo mundo ficou feliz, né, Ramon? Agradece a galera O que que tu acha da galera? Cara, eu agradeço muito o pessoal Que elogiou o trabalho Que a gente fez aqui No Guanabara E foi muito legal Foi gostoso de fazer Foi divertido Não, era... Não, e não era isso, sabe? A gente tinha pensado em outra coisa Eu ia fazer... Olha como é que ia ser a abertura Do banco de dados Você lembra como é que era? Lembro Vocês lembram? Como é que eu ia fazer? Que... Não lembra Eu ia comprar um monte de dado Ah, é... E eu ia rolar Eu ia filmar Eu ia botar a câmera A gente tem essa câmera aqui, né? Eu tô escondendo a câmera A câmera que filmou Isso aqui, né? Não vem do além as imagens Eu ia pegar a câmera Ia filmar eu montando um banco Feito de dados Que ótimo Aí a gente começou a fazer Começou a brincar Eu não lembro se foi Ramon Wainar Que deu a ideia Ou se fui eu Eu não lembro Não lembro A gente acabou tendo a ideia De fazer um buraquinho em cima Do banco Jogando dado E aí o Ramon desenhou Cara, ficou igual Hoje você vê No topo do site No topo do Facebook Tem gente que pergunta até hoje Qual é o nosso Facebook A gente tem Facebook aqui, ó Tá aqui E as pessoas acham Que não aparecem, né? A gente faz assim com o dedo E aparece Aqui, ó lá Passe demais Ó lá Então assim Esse vídeo, cara Eu tô muito feliz A gente realmente não abriu Chegou na terça-feira Não foi terça? Foi numa terça? Foi terça Chegou na terça-feira E eu tô na sexta-feira De terça até sexta Eu fiquei Caraca, chegou, chegou E os meus alunos Presenciais, né? Eles ficam Ih, chegou, chegou de 100 mil Porque, assim É muito engraçado Eu deixei de ser professor É muito engraçado isso Pros meus alunos de primeiro ano Pra galera que chegou A galera mais nova 15, 16 anos Eu virei meio que um popstar, sabe? Tipo Eu não sou o professor deles Eu sou um cara do YouTube Que dou aula pra eles É muito engraçado Muito engraçado mesmo E eles tão querendo muito isso Vocês tão querendo muito isso E a gente trouxe aqui Agora a gente vai ver uma estrutura Pra poder prender ele E a gente vai começar agora a gravar Acho que eu vou botar A gente tem que ver um lugar Pra não dar o brilho O reflexo Tá vendo? Ó, vocês tão vendo a iluminação toda agora Esse é o nosso sol É uns flares ali É, ó Que bonito Fazer uma boate aqui Então ele deve ficar mais ou menos por aqui Mas vai ficar sempre onde vocês possam ver Porque cada pedacinho desse aqui Representa um pouquinho de vocês Por isso a gente trouxe esses negócios, né? Vamos ver aí pra eles O que que é isso? O pessoal deve tá pensando que é um CD Chega lá perto, CD A gente vai partir em 100 mil pedacinhos E vamos mandar um pedaço pra cada um de vocês Não, a gente não é idiota pra isso Né? Mas vocês vão Vocês fazem parte Aqui, ó Aqui, ó Aqui embaixo, ó 100 mil Vocês que tão desde o início do canal Vocês são desses aqui Isso aqui não é meu Não é da Hostnet É do curso em vídeo É nosso Sabe? A gente Eu tenho certeza que toda vez que eu vou olhar isso aqui Vai me dar um orgulho muito grande De ter criado esse negócio E ajudado tanta gente como a gente ajudou Eu fico muito feliz E agora com muito mais vontade De criar cada vez mais coisa pra vocês Então Queria agradecer Eu queria propor um exercício pra vocês agora A gente tá no ar Cês tão vendo esse vídeo agora Mas a gente tá no ar com o curso de MySQL E o curso de Word Só pra você ter uma ideia do tamanho do trabalho que a gente tem Vocês só vão ver Ó, a gente tirou O Homem de Ferro tá se despedindo agora Dá até pra dar zoom pra ele Ele tá indo embora pra casa Eu vou levar ele pra casa Vou deixar eles um pouquinho aqui com eles, né Vai passar um tempo lá no estúdio de edição E eu vou levar ele pra casa E agora vai ficar o Darth Vader e o Luke Pai e filho, né Uma coisa bem legal E apagou? Ou não? Eu acho que apagou Será? Acho que apagou Então a gente trouxe coisa nova Trouxe o Yoshi Eu quero que vocês percebam Quando Hoje No momento em que a gente tá lançando esse vídeo Quanto tempo vai demorar Pra aparecer o quadro na parede Porque a gente tem muita aula gravada Porque leva tempo Também, ó Não são só esses dois que editam Hoje a gente tem No momento A gente tá com o Yuri Né Um abração pro Yuri O Ariel Um abração pro Ariel Que eles tão editando Assim Eu gravo Hoje de manhã eu já gravei Eu esperei eles chegarem, né No trabalho Que eu chego bem cedo mesmo Eu já gravei Eu madrugo mesmo Eu chego O galo nem cantou E eu já gravei a aula hoje Sem o quadro E vocês vão ver Aulas Sem Só com ele Sem o quadro E quando aparecer o quadro na parede Você vai falar assim Ah, o Guanabara gravou essa aula Depois do dia Que você tá vendo esse vídeo Então você vai ver Que dia Que dia a gente tá gravando Hoje é dia 26 26 de fevereiro Então Do dia 26 de fevereiro Faz a conta Quando o quadro aparecer na parede Não sei se vai aparecer aqui Ou em algum outro lugar Vai ficar visível pra vocês Pra vocês lembrarem sempre Que a gente vai Faz ele digital Igual aparece ali Então eu quero que vocês vejam isso Pra vocês verem O quanto de trabalho dá Muita gente fala assim Ah, vocês tem o curso De melhor qualidade da internet Mais do que pago Não sou só eu Eu preparo aula Eu gravo a aula O resto é com eles Tudo que aparece Tudo que pisca Tudo que Agora a gente tá com os efeitos maneirinhos Então assim Tudo isso Não é trabalho meu Tudo isso é trabalho deles Tudo isso é trabalho dos editores Tudo isso é trabalho da Hostnet Que apoia o trabalho Que apoia o projeto Desde o início Então eu só tenho a agradecer A todo mundo que já patrocina E já patrocinou o curso em vídeo Porque é de extrema importância Vocês sabem que isso é caro Queria agradecer a vocês dois Pessoalmente Vocês aqui Pelo trabalho Vocês ralam pra cacete Eu sei o quanto vocês ralam E queria agradecer Pra quem tá longe O Yuri O Ariel A Amanda Que toma conta do site Tomando surra Todo dia do site Queria agradecer Principalmente A todos os Hoje 130 mil inscritos E com certeza Lá pra frente 200 mil 300 mil Agora tu acha que é impossível? Não Com certeza Não é cara Não é Então assim Você vê as vezes Os meus alunos falam Por caramba Agora os teus vídeos São tão maneiros Tem uma galera que não faz nada E tem um milhão de inscritos Você queria um milhão de inscritos? Não vou ser idiota Falar Não, não queria Queria Porque eu tenho certeza Que eu tô ajudando Um milhão de pessoas Mas eu tenho certeza também Que não tem um milhão de pessoas Interessadas em educação O cara não vai entrar no YouTube Procurando educação Ele vai procurar Outras coisas inúteis E a gente não vai ficar Fazendo coisa inútil A gente vai fazer coisa útil Pra gente conseguir Quem sabe um dia Conseguir o quadro Vocês sabem que o quadro De um milhão É desse tamanho, né? A gente vai faltar parede Diamante? Não, de ouro De ouro É, o de um milhão é de ouro E de dez milhões É de diamante Dez milhões de diamante Aí eu acho que Não vai rolar No Brasil Porta dos Fundos Porta dos Fundos Porta dos Fundos Ganhou o diamante lá Mas eu queria agradecer Cara Ah, mas eu queria um diamante Não Cara, eu tô muito feliz com isso Muito orgulhoso desse projeto Eu sou professor Há 20 anos Eu nunca tive 100 mil alunos Hoje eu tenho Eu sou um dos professores Mais felizes Que você conhece Queria agradecer Valeu mesmo Continue mostrando O curso em vídeo Para as pessoas A gente não vai parar Muito pelo contrário Agora é um incentivo Para a gente continuar Mais e mais e mais Valeu Muito obrigado A gente se vê Assim que der No próximo vídeo Sexta-feira Tem aula de Word Segunda-feira Aula de MySQL Continue seus estudos E a gente continua aqui Com nossos 100 mil gafanhotos Representados por essa placa Valeu mesmo Não tem como agradecer a vocês Vamos agora Fica normal Um, dois, três e Tô Vambora Aí Acho que ficou legal Ah não Não, não Peraí Peraí Cadê? Vem ver um ângulo Só fazendo errado Deixa eu ver aqui Aqui ó Aí, aí, aí Vídeo Onde é que é vídeo? Aqui Consegui botar na linha? Não Consegue? Não Tem gente que lembra que eu tô vendo também Tem Então, olha só Tem que ver Tá verrando Então, segura a tua Cadê a faca? A faca daí Quer pausar isso? Agora a gente volta Abre Aí, você tá filmando lá Senta aí, senta aí O quê? Ah, tá mal Senta aí Tipo, briguei com ele Senta Senta aí, pô Puta que pariu Eu tô até com medo de tirar Que maneiro Maneiro, né? Suiza hoje Suiza relógicas Isso aí Vamos meditar Ficou apertando? Tá Caralho 14 minutos A gente fala pra caralho